Diego Rigonato não faz mais parte do elenco do Ceará. O atleta chegou ao clube em junho deste ano. Infelizmente, por conta de diversas lesões, jogou muito pouco pelo vozão, apenas 8 partidas. Em redes sociais, o jogador se despediu do clube. Como segue, abre aspas. Obrigado Ceará. Gostaria de agradecer muito pelo respeito e confiança até aqui. Nosso objetivo não foi alcançado. Mas lutei de todo o coração para defender esse clube, essa torcida. Experiência e lutas. Assim temos que enfrentar nossa vida. Deixo aqui meu muito obrigado. E peço ao senhor que os abençoe muito, e volte rápido a Elite, que, com certeza, é o lugar devido a esse escudo. Bora vozão. Fecha aspas. Desejamos muito sucesso em sua nova trajetória. Tchau. Tchau.